Quando eu digo que trabalho para a REN, fazem-me sempre a mesma pergunta. O que é a REN? Pois eu explico. Um ano tem exatamente 525.948,766 minutos. Durante estes 525.948,766 minutos, a REN transportou a eletricidade a todo o país e falhou só 16 segundos. E isto faz da REN, provavelmente, uma das melhores empresas de transporte de energia da Europa. 16 segundos em mais de 500 mil minutos. É por isso que eu tenho de usar este fato. Senão, estava frito. Em Portugal e no mundo, a REN faz coisas que ninguém imagina. Descobras em REN.pt REN. A rede de todas as redes.